Bem vindos a Naruto Rivals! E o clã Ryuga, e entre outros. E os times serão divididos conforme for chuteado, e terão apenas 2 membros de cada time de clãs diferentes. Mas acontecerá 3 guerras no nosso mundo ninja, entre algumas equipes. E assim, no episódio final, acontecerá a grande batalha final para saber qual será o melhor ninja. Então, boa sorte! E aí pessoal, eu sou o Gabriel, e galera, é o seguinte! Estou aqui em mais um vídeo de Minecraft, mas dessa vez fazendo aqui para vocês uma nova série de Naruto, que irá se chamar Naruto Rivals! Se você quiser mais vídeos dessa série, deixa o like aí embaixo, isso é muito importante. Também inscreve no canal se ainda não for inscrito. E manda esse vídeo para um amigo também, isso é muito, muito importante. Ativa as notificações, e também lembrando o que? Vai estar saindo vídeos todo dia aqui no canal, às 3h15. Esses dias eu tenho faltado um pouco de vídeo, tem muita gente assim, dia não. Mas é porque eu estava tendo uns problemas, mas eu vou estar meio organizando, vou estar tendo todos os vídeos aqui, todo dia é vídeo aqui no canal. Tá pessoal, basicamente eu estou aqui em Konoha, essa aqui é meio que a minha vila, eu vou clicar aqui até aqui, ó. A minha afiliação é a Konoha, eu sou do clã Ryuga. E basicamente, como vocês já viram ali, eu tenho algumas coisas que eu não estou liberado. Tipo, eu não tenho como usar, eu vou ter que aprender como usar outras coisas. Como também o Byakugan, como eu sou o clã UTIA, eu tenho o Byakugan. Infelizmente, eu não consigo usar o Byakugan, ó, vou apertar aqui, ó, não ativo o Byakugan, não tem como eu usar o Byakugan. Eu também tenho aqui meus status aqui, eu estou com o ONG TP, eu estou com meus status aqui já iniciais. Tenho que fazer algumas missões, quero também upar o meu Byakugan para deixar um pouco mais forte, eu posso ativar esse Byakugan aqui. Mas, a Byakugan é o melhor, que é o Naruto Name Mod, eu não consigo ativar, infelizmente. Por exemplo, eu estou aqui em Konoha, vou ficar aqui um pouco no clã Ryuga. Vou ver se eu consigo fazer algumas missões aqui, porque tem algumas missões diferentes aqui, que dá para a gente começar a fazer. Vamos vir aqui, primeiro vai ser matar o Kakashi, tá, acho que vai ser bem complicado derrotar o Kakashi. Então, vamos subir aqui, ó. Só que não, ele não dá outro dano quando eu achei que ele ia dar. Rúnico, eu não sei qual dívida ele tem, então eu vou ter que ficar batendo aqui até ele morrer, né. Vai, vamos derrotar aqui, vamos tentar derrotar o Kakashi. Eita, eita Kakashi. Vamos ativar aqui o Byakugan, quer dizer. Vamos voltar aqui, vamos comer um pouquinho aqui. Tranquilo, vamos vir aqui, vamos ativar aqui o R. Tranquilo, cadê o Kakashi? Rúnico, eu não estou sem mira, velho. Esse é o único ruim que eu estou sem mira, tá, vamos vir aqui, já vamos pegar aqui a missão. Então, é, Turprotest, acho que você... Calma, deixa eu ver quantos TP que eu ganhei. Ganei 400 TP, isso é ótimo. Dá pra eu opar um pouco mais meu Byakugan. Dá pra eu ver, já vim aqui e pegar afinidade aos raios. Opa, começou a chover, isso é horrível, mas deixa eu opar com afinidade aos raios. Deixa eu pegar aqui já. Dá pra eu opar mais meu Byakugan, tranquilo. É, dá pra eu agora vir aqui as missões e spawnar o Zabuza, velho. O Zabuza já? Tá, vamos vir aqui já, o único ruim que está chovendo, né, velho. Vou voltar aqui, vamos comer aqui isso aqui. Vamos aqui no Zabuza, tranquilo, vamos vir aqui no Zabuza. E já foi, Zabuza Momoshi. Zabuza Momoshi do Gás Oculto já foi. Vou botar aqui pra me proteger, porque basicamente eu só tô aqui pra isso mesmo. Tá, deixa eu vir aqui. Gente, basicamente, eu tô nesse mundo aqui de Naruto. Eita, pega. E Konoha é mais minha vila. Tem outro também, como tal, o Eduardo e o No, eles estão por aí. Já como Konoha é minha, eles não estão em Konoha, basicamente. E é isso aí, tá, deixa eu vir aqui com essas outras missões aqui logo. Ó, pra dormir de TP, perfeito. Aí já vou pegar o Jutsu aqui, deixa eu ver se consigo pegar o Jutsu. De Clones das Sombras, deixa eu ver aqui, ó. Cadê Kagebushin, cadê Kagebushin. Vou pegar o Kagebushin, por que eu vou pegar o Kagebushin? Porque é uma boa eu ter esses Jutsus agora. Só que eu não acho que não vou nem usar agora por enquanto. Vou deixar aqui, depois eu pego eles. Tá, tranquilo. Deixa eu vir aqui, vamos botar mais o meu Beacugan. E vamos pegar também ninjutsu e vamos pegar também controle de chakra. É uma boa, vamos botar até mesmo controle de chakra. Tá, e agora eu vou ter que upar meu MND. Então eu vou ter que focar aqui agora no MND. Tranquilo, vamos descer aqui. Vamos já spawnar o próximo aqui, ó. Zabu, Zai, Haku. Tá, vou ter que focar em um e depois focar no outro. Olha, gente, o que que é isso aqui? O que é isso aqui, gente? Eita, gente, o que que eu ativou aqui? Tá, não sei nem o que que eu ativou. Vamos bater nele aqui. Bater o menino aqui. Esse aqui tá vendo uma hora. Acho que deve ser sabe o que? É o seu meu Beacugan. Uma coisa minha Beacugan, só pode ser. Tá, vamos vir aqui, vamos vir aqui. Vamos voltar aqui pra comer, tranquilo. Tá aqui pra comer, tranquilo. Beleza, vamos derrotar, derrotar esses dois aqui. Ih, só foi o Zabu, agora falta só o Haku. Ih, Haku, tranquilo, velho. Tranquilo, mano. Tranquilo, velho. Morreu, já foi, já foi o Haku. Também já foi o Zabuza. Tá, pega. Vamos vir aqui agora. Vamos ver se eu consigo já pegar a constepe que eu pego aqui. Form a selfie. Tá, temos que upar nosso... Ó, TV, vamos para o nosso MND, então. Ficar um pouco na MND. Vamos ver se eu encontrei alguma coisa pra cá. Tá aqui o Chakara Control. Vamos ver se eu encontrei alguma coisa pra cá. Deixa eu ver aqui. Não, deixa eu ver aqui. Ah, Chakara Control aqui. Se eu não me engano. É, acertei aqui. Tranquilo, vamos ver se eu encontrei alguma coisa pra cá. Porque eu sei que tem algumas missões espalhadas pelo mapa. Eu quero ver se eu encontrei uma. Aqui tem a sala do Hokage. Tranquilo. Durante a metade do Hokage nesse mundo aqui. Acho que vai ser bem útil pra mim. Vamos vir pra cá, vamos vir pra cá, vamos vir pra cá, vamos vir pra cá. Beleza, beleza, beleza. Tranquilo, 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 tranquilo. Aparentemente não estou encontrando nada. Não é uma missão, tipo, pra mim poder conseguir fazer. Aqui o cemitério. Aqui tem alguma missão que não tem. Tá, tranquilo. Não, é, acho que não tem alguma missão aqui por enquanto não. Aqui é o Clã Utirra, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Acho que aqui é o Clã Utirra. É, aqui é o Clã Utirra. Tá pouco bugadinho, mas aqui é o Clã Utirra, tranquilo. Vamos vir pra cá. Deixa eu ver se tem alguma missão. É, não tem alguma missão Utirra. E o Clã Utirra também não tem nenhuma missão ainda. Olha esse lugarzinho aqui, ó. Deixa eu subir aqui, vou ver. Acho que na entrada deve ter. Acho que eu devolto na vila à toa, se pá. Vamos ver aqui na entrada. Vamos ver se tem alguma coisa aqui na entrada da vila. Tá, não tem nada. Acho que até o som do jogo tá baixo. Deixa eu aumentar aqui o som. Vou aumentar aqui, porque se alguém aparecer, pelo menos aí eu consegui. Não consigo identificar a pessoa. Vou aumentar aqui, aqui, aqui. Aqui tira, aqui tira. Deixa eu ver só um pouquinho aqui pra não ficar esse barulhão de CR aqui no negócio. Tá, não tem pressa. Praticamente não tem nada, nenhuma missão aqui não. Acho que eu vou fazer minhas missões aqui, gente. Fazer minhas missões aqui. É. Não tem nada aqui não, então. Tranquilo, tranquilo. Vamos fazer a missão aqui mesmo, vai. Vamos vir aqui, vamos... Eita, Naruto e Sasuke. E Sakura? Já? Os três? Meu Deus do céu. Feirou, vou ter que focar no... Esse aqui. Foquei no Naruto. Vai, vamos focar no Naruto aqui. Vamos derrotar o Naruto aqui. Depois vamos focar nos outros ali. Bom que eu estou tendo na frente. Eu tomo hit também. Isso até que bom. Vai, vamos derrotar o Naruto. Vamos derrotar aqui o Naruto. Mais fraco primeiro. Infelizmente o Naruto aqui é mais... Aqui pelo menos é o mais fraco. Gerenar uma vida aqui. Só a stamina tem que gerar um pouquinho. Vamos derrotar aqui o Naruto. Porque eles tem vida, velho. Isso aqui é ruim. Eles tem vida. Ah, aqui a gente não consegue me irritar. Ah, um já foi. Vamos ver aqui no Sasuke agora. Apesar que a Sakura aqui é a mais fraca, né? Sendo justamente sincero. Aqui a Sakura... Felizmente a Sakura aqui é a mais fraca. Então é bom que só tem o Sasuke aqui. Ele já tem derrotado o Naruto. Que é o mediano entre o Sasuke e ele. Vamos derrotar aqui o Sasuke. Tranquilo. Vamos aqui no Sasuke. A Sakura a gente pode ignorar. Derrotamos. Agora é só matar a Sakura aqui. Que é a mais fraquinha. E pronto. E... Foi. Vai, Sakura. Vai, Sakura. Ai, Sakura. Borre, minha querida. Vamos voltar aqui. Vou comer aqui. Acho que eu tô sem estamina. Acho que é porque eu tô sem estamina. Descer aqui. Vamos desativar aqui. Descer aqui. Beleza. Aqui. Pronto. Foi. Foi. Tranquilo. 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 O que é isso aqui que ganhou aí? É um zovo doido aqui. Easter egg. Easter egg. Não sei pra que serve isso aqui não. Cara, comenta pra que serve esse negócio aqui. O que você tá no meu inventário, gente? Isso aqui não é nem pra estar no meu inventário. Jogar isso aqui fora. Vai. Isso não é nem pra estar aqui. Eita, pego. Tô pegando, na verdade. Vamos jogar isso aqui fora. Isso aqui não é nem pra estar aqui. Vamos jogar fora. Deixa ele ir. Deixa ele ir. Isso aqui nem sei como que veio parar aqui. Mas tranquilo. Tá. Vamos comer aqui. Vamos comer aqui tranquilo. Cara, acho que por mais que veio que pareça, eu tô achando isso aqui muito quieto. Sei lá. Galera, comenta aí o que o Noah e o Elan estão fazendo. Porque eu acho que tá muito quieto isso aqui. Olha, esse lugar aqui é bom pra eu treinar. Muito bom, muito bom. Tá. Vamos vir aqui. Vamos pegar aqui a missão. Next. Exame Chunin. Olha, eu vou virar um Chunin. Derrotar três ninjas. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Dertar os três ninjas aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos comer esse aqui. Tranquilo. Ativa aqui o Byakugan. Opa. Vamos comer aqui. Beleza. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui. Opa. Vamos. Vamos. Beleza. Aqui. Tranquilo. 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 E vai. Beleza. Calma, calma, calma. Gente, eu não tô falando muito sobre a série agora porque eu tô focando em ficar um pouco mais forte. Eu acho que já no próximo episódio eu vou começar a focar em conversar sobre vocês sobre o que vai acontecer nessa série aqui. Porque eu tô muito empolgado. Espero que todos vocês também tenham empolgado. Porque vai ter uma coisa bem da hora aqui. Só preciso derrotar esse Johnny aqui pra eu poder completar a missão. E eu poder pegar logo meus TP. Porque eu já quero ficar mais forte aqui que os dois ali. Porque eu quero... Vai que aconteça alguma coisa. E eu não quero ficar atrás de ninguém. Já que eu sou horrível eu não quero ficar atrás de ninguém. Tem que matar eles de novo? Tá, dá pra eu upar o quê? Dá pra eu upar mais do meu... Upar mais do STR. Se eu dou mais dano. Cozinha não tô dando. Deixa eu ver aqui. Tô dando um 100 de dano. Beleza. Tive que ir beacugã. Vem aqui. Start. Beacugã. E vai. Vamos, vamos, vai. Vamos ficar assim. Vamos ficar assim. Vai, vamos ficar assim. Vamos ficar assim. Vamos ficar assim que daí ele já... Já coisa. Vai. Beleza, 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 beleza. Bom que eu vou devendo assim. Eu vou irritando já todos, entendeu? Eu foco em um e já vou irritando todos. Só não posso morrer. Ficar julho na minha vida. Vamos pular aqui. Vamos subir aqui. Vamos comer aqui. Generar bastante da vida. Bater no NPC aqui. Vai. Foi um. E dropou mais um daquele ovinho ali que eu não sei pra que serve. Galera, comenta quem vai chamar desse mod aqui que eu não sei nem qual que é que tá dropando esse ovinho. Comenta aí que eu... Pra eu saber o que esses ovinhos dá. O que eles fazem. Basicamente. Pra que serve esses ovinhos? Vamos derrotar esse aqui, beleza. Vamos, vamos, vamos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, vai, NPC. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vai. Como é que bolinho? Quase que eu morro. Nem vi minha vida. Nossa, quase que eu morri, galera. Nem vi minha vida. Nem já focado na minha vida. Beleza. Bom que você vai sobreviver. Tá, eu tenho dois a vim desse aqui. Será que fazer alguma coisa que você colocou aqui no craft? Tá, eu não sei pra galera pra que serve. Comenta aí que isso é muito importante. Tá, vamos vir pra cá. Galera, acho que por enquanto... Acho que eu vou ficar aqui treinando um pouco. Esse aqui sai da vila. Olha, essa aqui é a parte de trás da... Não, essa aqui é a parte de trás de Konoha. A outra saída de Konoha. Olha. Hum, interessante. Muito interessante. Interessante mesmo. Vou gostar desse aqui pra eu ter uma fuga extra. Caso dê alguma coisa ou quase eu queira encurralar alguém. Mas, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, eu estou lá aqui embaixo. Isso é muito importante. Como é, se você quer mais vídeo da série. E também não esquece de mandar esse vídeo pro amigo que se ajuda demais. Lembrando que vai sair vídeo todo dia aqui no canal às 13h15. Então, fiquem ligados. Caso vocês não sejam notificados, vem aqui no canal. Vai ter vídeo pra vocês. Então, galera, eu fui nessa. Valeu, falou, fui e tchau.